Música Música Eu te adorarei, eu sei Eu te adorarei, eu sei Eu era um pecador, Jesus me lembrou Eu estava perdido, Jesus me achou Mostrou-lhe o caminho, a verdade e a vida Pra te adorarei, eu sei Pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Pra te adorarei, eu sei Pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Somente pra te adorarei, eu sei Pra te adorarei, eu sei Somente 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 pra te adorarei, eu sei Pra te adorar eu sei Pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Pra te adorar eu sei Pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Somente pra te adorar eu sei Pra te adorar eu sei Pra te adorar eu sei